Interfones com cabos? Nunca mais! Com nossa inovadora tecnologia, eliminamos problemas de fiação e longas distâncias. Agora, prestadores de serviços e visitantes podem se comunicar diretamente com você via aplicativo. E você pode atender de qualquer lugar, até mesmo de dentro do seu carro, através do Android Auto ou CarPlay. Conect Lares. Simplifique comunicações.